Brasil Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Brasil e Dinamarca Terceira rodada do futebol masculino nos Jogos Olímpicos Rio 2016 É isso aí galera, é tudo ou nada para a Seleção Brasileira E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para ganhar os próximos vídeos e muito mais É, Seleção Brasileira masculina está sendo muito criticada E vamos aí para o hino da Dinamarca É galera, Brasil precisa vencer De qualquer jeito E vamos aí com Gabigol, Neymar e Gabriel Jesus Vamos aí para o hino nacional É isso aí pessoal, o hino nacional brasileiro Aí os jogadores fazendo aquele fair play Vai começar o jogo por aqui E vamos aí para a Esclavação do Brasil que vem com Everton Everton no gol O William Marquinhos, Rodrigo Caio e Douglas Santos Thiago Maia, Renato Augusto, Felipe Anderson, Neymar Gabigol e Gabriel Jesus Contra a Seleção da Dinamarca que vem no 4-1-4-2-1-3 Vem aí com três atacantes O Brasil precisa vencer Se empatar Vai ter perdido o resultado aí Na partida entre África do Sul e Iraque E o Brasil já saiu jogando por aqui E eu peço a todos por favor Deixe o like aqui do vídeo Para ajudar a divulgação para os vídeos da Seleção Brasileira Continuem firme e fortes aqui no canal E lá vem a Seleção da Dinamarca Belo 1-2 E vem escapando Vem por aqui na marcação do Douglas Santos Bem no lateral brasileiro E lá vem o Brasil A torcida pura enquanto está incentivando Está empurrando a Seleção Mela bola para Ney Dominou Entrou dentro da área Quem sabe vai que é o primeiro para fora Passa que passa com muito perigo Quase o primeiro gol da Seleção Brasileira por aqui E vem trabalhando E vai encarando Tiago Maia toca para Renato Augusto Bela bola para Gabriel Jesus Lá vem a Seleção Brasileira Aperta em cima Tira o goleirão de qualquer jeito É lateral para a Seleção aqui pela esquerda Vai se movimentando os jogadores do Brasil Bola lá dentro da área Tira a joga da Dinamarca Sobrou para Tiago Maia Ele domina Toca atrás para Renato Augusto Renato Augusto foi muito criticador de uma partida Tentou o passe na frente Mas não conseguiu dar sequência no lance E a Dinamarca vem escapando Aperta em cima a marcação William Gabriel Jesus Domina Vem escapando aqui pela direita Pressiona por aqui A Seleção Brasileira A torcida empurra O Brasil vem para cima Precisa de um gol Quem sabe ainda nesse primeiro tempo O passe errado de Marquinhos Complicou tudo E lá vem a Dinamarca Vem atacando pela direita Douglas Santos Bem o lateral do galo E acaba o primeiro tempo por aqui Brasil zero Dinamarca também zero Esse resultado vai complicando a vida da Seleção Brasileira E a Dinamarca Já saiu jogando É galera Será que o Brasil vai cair na primeira fase? Será que a Seleção Brasileira vai fazer esse vexame jogando em casa? E vem atacando a Dinamarca Capressiona a Marquinhos E fica com ela Vem trazendo o Brasil para o ataque Doca para a Dinamar Dinamar lançou Cabigol Tira as lagas de qualquer jeito E é escanteio Escanteio para a Seleção Brasileira Aqui pela esquerda Dinamarca não cobrou Só capricha Meu garoto Bola lá Dentro Cabeçada Sobrou para aqui Goleirão Firme Para fazer a defesa E vem atacando E vem pressionando O Brasil aperta em cima Grande Bola roubada Para o Gabigol Dominou Entrou Limpou Quem sai Para fazer o gol Coleira Grande defesa Do goleiro Da Dinamarca Quase Quase o primeiro Gol da Seleção Brasileira O Gabigol Não pode perder Um gol desse Meu querido Seleção Brasileira Que já passou Dois jogos E meio E não fez Nenhum gol Nessa Olimpíada Vai cobrar Escanteia Aqui pela esquerda Nenhum Mandou lá Dentro Cabeçada Para fora O Gabriel Jesus Não Gabriel Jesus Não é Assim Meu querido Faz o gol É Tiro de meta Para Dinamarca A Seleção Europeia Vai se classificando Para a próxima fase O Brasil vai ficando No caminho Fechame Incrível Na Seleção Brasileira Na Seleção Brasileira E a Dinamarca Vem trabalhando Aqui pela esquerda Belo Passa na frente Vem trabalhando A marcação Precisa apertar em cima Vamos que vamos Vamos Brasil E a Dinamarca Vem escapando Dominou Pressiona Rodrigo Caio Toca para William William vem trazendo o Brasil para o ataque Quem sabe Quem sabe um belo lance Tentou escapar Mas não conseguiu Da sequência Lá Vem a Dinamarca Se marcar Um gol Já era Belo Passa na frente Quem sabe agora Cruzamento A bola sai por aqui E é Tiro de meta Pé Velton vai cobrar Tiro de meta por aqui É tudo Ou nada Tudo ou nada Para a Seleção Brasileira O passe Aqui para Felipe Anderson Ele domina Manda para Renato Augusto Belo O passe Para Gabriel Jesus Vem trabalhando Aqui pela direita Com William E lá vem a Seleção Brasileira Agora Felipe Anderson Tem espaço Encarou Levou Tentou limpar Batida Goleiro Linda defesa E o Brasil pressiona Renato Augusto Perde a bola Por aqui A Dinamarca Se segura E acaba o jogo O Brasil Está eliminado Dos Jogos Olímpicos Rio 2 2016 É galera Final de partida Por aqui Brasil 0 Dinamarca Também 0 E se você Não foi inscrito Não perca tempo Se inscreva Agora Para acompanhar Os próximos vídeos E muito mais É isso aí pessoal O canal Rudeo Game 18 Está aqui O melhor time É o seu Tchau 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 Tchau